Queridos irmãos e irmãs, hoje desejo compartilhar com vocês uma história que realmente poderíamos chamar de extraordinária. É a história da irmã Ana Ali, uma freira keniana que viveu experiências únicas e profundas. Irmã Ana afirmou ter tido visões de Jesus por muitos anos, e em uma dessas visões, seguindo as orientações da igreja local, ela documentou a aparição tirando uma foto de Jesus Cristo. Esta é verdadeiramente uma história única, mas vamos tentar entender juntos o que aconteceu e que tipo de fenômeno é esse. Antes de começarmos, lembro a todos vocês para se inscreverem no canal, para não perderem os novos vídeos e se juntarem à comunidade de fé e oração. Ana Ali nasceu em 1966 no Quênia, em uma família de fé mista, com uma mãe católica e um pai muçulmano. Por isso ela recebeu o sacramento do batismo apenas em 1979. Desde criança, ela sofreu com vários problemas de saúde, que causavam sangramento em suas mãos e pés. Apesar de sua saúde precária, Ana sempre desejou se consagrar como religiosa, desde os tempos da escola. Mas guardou esse desejo para si mesma, pois temia que suas condições não fossem compatíveis com a vida religiosa. Tudo muda quando, em 1983, ela conhece o arcebispo Emanuel Milingo, uma figura proeminente da igreja católica, mas que ao longo dos anos demonstrou comportamentos muito controversos, a ponto de ter sido dispensado do estado clerical. Padre Gabriele Amorti, o exorcista italiano mais importante, disse sobre Milingo que ao longo dos anos ele tinha sido lavado o cérebro por uma seita religiosa, que o afastou da fé. De qualquer forma, irmã Ana, após o encontro com o arcebispo Milingo, afirma ter sido miraculosamente curada por suas orações, o que a leva a se tornar uma religiosa. Irmã Ana junta-se às filhas de Jesus, uma ordem fundada pelo próprio cardeal Milingo. Mas é em agosto de 1987 que a vida da irmã Ana muda para sempre. A freira começa a relatar experiências místicas em que vê Jesus aparecer para ela e lhe dar mensagens. As aparições são constantes ao longo do tempo, geralmente ocorrendo uma vez por semana. E durante essas aparições, Jesus compartilha com a jovem freira sua angústia com relação ao contínuo pecado dos homens. De acordo com o relato da irmã Ana, Jesus pede a ela orações e expiações pelos pecados de seus amados sacerdotes e daqueles que se consagraram. No dia da festa de Corpus Christi de 1988, Jesus se manifesta à irmã Ana. Com estas palavras, irmã Ana descreve o encontro extraordinário. Jesus veio com sua luz. Ele estava envolto em uma luz que tinha a mesma cor do céu quando está azul intenso. Ele usava uma túnica vermelha com mangas largas. Ela tinha cabelos escuros e brilhantes. As numerosas aparições e profecias que irmã Ana afirma ter recebido de Jesus parecem evocar as profecias de Fátima e de La Salette. Jesus tenta alertar a humanidade sobre um terrível evento que em breve poderá ocorrer, lembrando a dor que sente sempre que é insultado, negado e traído. Mas Jesus nunca deixa de expressar o profundo amor que tem por toda a humanidade e seu forte desejo de salvá-la. O que a freira relata sobre seus encontros com Jesus parece mais ou menos refletir o que sabemos até hoje sobre várias profecias marianas. No entanto, é verdade que as palavras da freira e as mensagens que ela recebe podem não convencer totalmente. É importante observar que os conceitos que ela expressa, embora apresentados com uma linguagem simples, parecem ser muito complexos para seu baixo nível de instrução. Esse foi um dos principais elementos que levou suas experiências místicas a serem objeto de atenção por parte da igreja, que começou a investigar esses eventos extraordinários. Quando perguntada sobre como descrever um encontro com Jesus, a irmã Ana responde com estas palavras. Quando ele dá mensagens, tem uma voz cheia de piedade. Está triste, mas sua tristeza é uma tristeza de amor. Às vezes, chora lágrimas de sangue. Ele me aparece à noite, nunca durante o dia. E durante a aparição, ele tem a aparência de um ser humano normal. Mas é diferente. Diante de sua santidade, nos sentimos miseráveis. Ele é um homem de altura média. Não é possível descrevê-lo. Em sua presença, ficamos em silêncio. Nos sentimos perdidos. Dado que a irmã Ana afirma que Jesus se apresenta a ela como um ser humano normal, ela foi solicitada a fotografá-lo. E aparentemente conseguiu tirar uma foto dele, que entregou às autoridades religiosas para permitir que eles a estudem e analisem. A foto foi exibida pela irmã Ana ali durante uma conferência. E de acordo com alguns relatos, seria esta. Não devemos esquecer que a irmã Ana não fotografou a aparição de Jesus por iniciativa própria. Mas foi aconselhada por seus superiores depois de comunicar os eventos extraordinários dos quais ela era protagonista. O que impressiona e desperta curiosidade é a forte semelhança do retrato com outras imagens consideradas sobrenaturais de Cristo. Em particular com uma foto tirada na Palestina em 1876. A fotografia mais antiga desse tipo, agora preservada nos arquivos do Vaticano. O que é certo é que se trata da mesma pessoa, se não do mesmo retrato, o que pode constituir, dependendo do ponto de vista adotado, uma prova a favor ou contra a autenticidade da foto. Caros irmãos e irmãs, sem dúvida, todos esses eventos são excepcionais. Mas obviamente não estamos em posição de julgar a veracidade da foto. As inúmeras mensagens que a freira relata parecem profetizar um iminente evento catastrófico e uma profunda tristeza que Jesus sente em relação a todos os sacerdotes que não respeitam seus ensinamentos. Deve-se mencionar que, de acordo com as palavras do próprio milingo, a irmã Ana havia sido de alguma forma tomada sob sua proteção. E justamente esse aspecto não ajudou a dar credibilidade às aparições. Principalmente após 2006, quando o Monsenhor Milingo deixou definitivamente a igreja, se casou e iniciou uma campanha pessoal pela abolição do celibato clerical. Como mencionado, a figura do cardeal milingo é muito controversa, e atualmente há um processo de excomunhão em curso pelo Vaticano. Apesar dessas sombras na história dessas aparições, as mensagens de Jesus escritas pela freira foram reunidas em um livro que obteve um sucesso moderado. Queridos irmãos e irmãs, não sabemos se a irmã Ana realmente encontrou Jesus. Certamente há pontos pouco claros nessa história que podem tornar tudo isso pouco convincente. No entanto, como frequentemente repetimos, a verdadeira fé não precisa de eventos extraordinários para ser alimentada. É verdade que ao longo dos anos ocorreram eventos prodigiosos. Mas esses eventos devem sempre ser considerados como sinais que podem, em alguns casos, fortalecer a fé, mas nunca ser sua base. Deixem-nos saber o que vocês pensam dessa incrível história, e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem os novos vídeos e fazerem parte da comunidade de fé e oração. Deus os abençoe.